O que acontece com a maior parte das pessoas é que elas não conseguem viver a vida que elas sempre sonharam viver. O que impede essas pessoas a viver nesse tipo de vida, que elas sonharam em viver, ou às vezes impede em viver de uma vida que elas nem tem coragem de sonhar em viver, é algo chamado merecimento. Muitas vezes você está vivendo uma vida que foi muito parecida com a vida dos seus pais. E quem é você para ter uma vida muito melhor que a dos seus pais? Essas pessoas não se veem merecedoras de um tipo de vida. Não se veem merecedoras de uma vida diferente da vida que elas têm. Quantas mulheres ou homens aqui não se sentem merecedores de um relacionamento amoroso incrível, porque os seus pais não tiveram um relacionamento amoroso incrível? Quem sou eu para ser mais feliz que a minha mãe? Não é certo eu ter mais dinheiro que o meu pai. Não é certo eu conseguir avançar tanto na minha carreira que eu seja muito mais rico do que o meu irmão. Está errado isso. Você não se vê merecedor. Comparado com as pessoas que estão ao seu redor, você não se vê merecedor porque existem algumas camadas travadas de merecimento aí dentro. Como é que eu começo a desbloquear o meu merecimento e merecer mais da vida? Merecer mais do mundo? Pensa comigo. Quem de vocês, por exemplo, gostaria de usar roupas melhores, de uma marca melhor, de uma marca mais cara talvez, porque você entende que aquela marca, as roupas são mais bonitas? Quem de vocês, por exemplo, gostaria de comer num restaurante melhor da sua cidade? Quem de vocês, por exemplo, gostaria de morar num bairro melhor da sua cidade, porque lá tem menos violência, o bairro é mais bonito, ele é mais seguro, ele é mais incrível para os seus filhos, talvez? Quem de vocês gostaria de experimentar níveis diferentes da vida? Merecer um outro patamar. Só que quando você chega, por exemplo, no shopping e você pode entrar numa loja muito melhor, por que você não entra? O que gera em você quando você vê aquela loja e você, cara, eu não vou entrar aí? Não! Me diz, o que é que passa pela cabeça de vocês? É caro e eu não tenho dinheiro. Como se para entrar pagasse. Vergonha de entrar e não levar nada. E quando entra lá na Riachuelo, sempre compra alguma coisa. Não! Será que é vergonha de entrar e não levar nada? Eu começo a pensar na família que não pode usufruir das mesmas coisas. Eu começo a pensar o quanto é certo gastar esse valor num jantar ou numa roupa. Aí tem gente que já começa a viajar, né? Enquanto tem tanta gente morrendo de fome. É como se você não gastasse uma criança e fosse salva na África, né? É como se fosse assim. É o que a gente mais é. A gente escuta muito isso, né? Às vezes você tem que priorizar uma outra coisa. Eu entendo, mas o que te impede de entrar numa loja dessa? O que te impede de ter um restaurante que custa 50 reais um prato e você comer num restaurante que é 150 reais um prato? O que te impede? É esse discurso interno. Porque quando vocês estão prestes a dar um passo a mais, vem uma voz na cabeça de vocês. E vocês dizem algo pra vocês. E é isso que vocês dizem pra vocês que está ligado ao merecimento de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí